Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje falamos de literatura e artes visuais com o projeto da escritora Gisela Rodrigues e da fotógrafa Fernanda Chemali. Temos também música ao vivo com Zé Caradípia e mais dicas culturais para este início de semana. E começamos com mais literatura. Domingo acontece o lançamento do novo livro de Daniela Neves Santos e a gente recebe autor aqui no Estação Cultura para falar da obra A Flor da Pele. Tudo bem? Tudo ótimo. Daniela, o teu livro você coloca que é um romance que mistura realidade e ficção. Por quê? Por quê? Porque ele trabalha as nossas vontades sexuais. Desde a nossa adolescência, a nossa idade adulta, a nossa adultez mais para cima, 80, 70, 60 anos, 90 anos. Então ele aborda o sexo em todas as idades. E nesse caso você trabalha com personagens reais e fictícias, é isso? Isso. Ele foi escrito em Veneza, grande parte dele. Foi escrito na minha Lua de Mel. Eu fui para Veneza, nós fomos para Veneza com a intenção de escrever A Flor da Pele. E os personagens vibram nas nossas vontades, né? No nosso aqui e agora, no nosso querer. Coisas que a gente não fala talvez para o nosso marido, coisa que às vezes a gente não fala para o nosso namorado, né? Ou vice-versa. Então ele aborda isso. É um espelhamento. É tu te olhar nele e pensar, opa, quem sabe eu posso mudar aqui. Pois é, essa é uma das questões que eu vou te provocar agora, né? Claro. Nesse sentido, você, nessa primeira abordagem, a gente pensa assim em questões que a gente sabe que é um segmento muito forte do mercado literário, que são os livros de autoajuda, né? E você está colocando esses temas dentro de um romance, né? E daí eu te pergunto, né? O que você acha que fica diferente no momento em que você escolheu trabalhar com a ficção e não com a não ficção num setor mais específico? Eu acredito que a vida é mágica. E ela é construída a cada momento. E, às vezes, a rudeza da vida nos impactua e nos dá medo. Olhando um personagem e vendo o que ele faz, sentindo o que ele faz, se emocionando com ele, serve de exemplo, como se fosse um espelhamento. E, por isso, eu escrevo um romance com momentos reais, de pessoas reais e com momentos fictícios, mas provocadores de intimidade, de pessoas fictícias. O título também é provocante, né? A Flor da Pele. Que é também uma frase já muito famosa, né? Inclusive, título de uma peça de teatro. Isso. Por que a Flor da Pele, né? Eu acredito que tem uma tríade que envolve o casal, que envolve o amor. Que tríade é essa? É o amor, é o tesão e é a cumplicidade. É a união de todas que faz realmente o casamento, realmente o matrimônio, realmente o casal. Então, abordando isso, surgiu, assim, muito arrepios, surgiu a Flor da Pele. Legal. Daniela, brigadão pela tua participação aqui. Lembrando, então, que o lançamento vai ser no domingo, é isso, né? Isso, no domingo, na Livraria Cultura, 5h30 da tarde. Estão todos convidados. Tem um bate-papo com o público também. Um bate-papo, um showzinho de tango também, os petiscos, né? Com muito amor, com muito carinho. Para os amigos que virão, para os amigos que já são amigos, né? Que legal. Já agradeço a presença de todos. E obrigado pela tua participação aqui e sucesso na tua apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada. E tem mais música e cinema na Agenda Cultural de hoje. O músico Márcio Massa é a atração de hoje do Rap no Rua. O show acontece no Shopping Rua da Praia, às seis e meia da tarde, com um repertório de MPB, rock e pop. A Sala PF Gastal continua a partir de hoje com uma amostra dos países que disputam a Copa em Porto Alegre. Filmes argentinos, coreanos, argelinos, um longa holandês, um nigeriano e um hondurenho integram o ciclo, que vai até o dia 13. Um projeto que reúne poemas de Gisela Rodrigues e fotografias de Fernanda Schemali, de uma forma de um livro e uma exposição. E eu converso agora com ela sobre essa novidade. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Gisela? Tudo bem. Como é que nasceu, então, esse encontro entre vocês, Fernanda? Bem, a gente é contemporânea, tem as mesmas ideias, já trabalhou juntas e um dia a gente decidiu que queria fazer um novo projeto juntas. Você diz que é uma novidade, mas para nós já vem há uns três anos nessa construção. Daí a gente começou essa conversa no Rio de Janeiro, quando ela morava lá. e decidimos que seria um livro com os poemas que ela decidiria construir naquele momento. Né, Gica? É, que eu já estava fazendo até. A gente combinou qual seria o mote. A gente tinha várias coisas que a gente achava importante falar nesse momento, assim, no país e tal. Só que fazem três anos, mas, de qualquer forma, três anos é pouco para uma obra, né? Daí a gente decidiu fazer, então, o urbano, trabalhar, assim, o caos na cidade, né? Para o bem e para o mal, assim. E daí eu construí os poemas, que são 51 páginas, né, de poesias. São 40 poemas, é isso? 40 poemas. E daí, agora nós estamos nas fotografias. E aí a gente montou um projeto, construiu todo ele, conseguiu o financiamento do Fundo ProArte e agora a gente está indo para a finalização desse livro, ainda fazendo as fotos. Pois é, e você acabou também, é claro, imagino, né, se inspirando dos poemas da Gica para fazer as fotos, né? Tem um diálogo daí que vai dar palavra para a imagem, enfim, né? É uma troca intensa, né? Porque ela lê o poema, ela cria alguma coisa em cima do poema, daí eu tenho que coplar o poema naquilo que ela partiu dali, às vezes um próprio poema que inspirou para alguma foto, se transforma numa outra, né, foto. Porque a criatividade, ela está em criação, né? As fotografias estão em criação e é uma equipe grande, né? Pois é, nesse momento a gente até tem algumas fotos já, Fernanda, que a gente vai dar em primeira mão aqui, mostrar, enfim, né? Em primeiríssima mão, porque elas estão escondidíssimas, ninguém nunca viu, nem a equipe. Eu estou achando linda, viu, aquela ali. Não, veja bem. E Fernanda, como é que então é esse processo, né? Então, após ler os poemas, não é uma interpretação literal dos poemas, e sim uma interpretação da situação, né? Do trabalho da dica, o que ela quis dizer e aquilo que eu quis dizer. Então, aí, juntamos artistas da cidade, que a gente achava que eram seminais, assim, na comunicação urbana, artística. Por exemplo, tem o Vander Wildner, que é um músico que eu trabalho já há mais de 20 anos. A gente está vendo, por exemplo, dois atores aí, Sandra Dani e Luiz Paulo Vasconcelos. Atores fundamentais, que são um casal, né? E a gente queria juntar o casal e a gente acabou usando... São ícones, né? De Porto Alegre, da cidade, né? Interagindo com a cidade há muito tempo, né? E trabalhando os personagens, criando personagens para esses personagens urbanos e em cima de mitos e fábulas. A partir daí, as fotos foram construídas. Além do Luiz Paulo e da Sandra Dani, né? Luiz Paulo Vasconcelos e Sandra Dani, que outras pessoas estão participando das fotografias com vocês? Tem ator da Terreira da Tribo, né? O Zé da Terreira, que foi da Terreira da Tribo. O Pascal. O Pascal, que é um germânico. Ele é alemão e está fazendo um trabalho na Terreira. E a Ena Lauter, que é uma artista plástica que tem 89 anos. Não sei se eu podia falar, Ena. É aquela das pedras. Ela trabalha com pedras. Ela constrói as pedras e o trabalho dela é todo em cima de pedras de papel machê. Então, algo que é pesado, aparentemente, mas ao mesmo tempo não. E aí a gente busca esses opostos, assim. A Débora Finocchiaro. Débora Finocchiaro, como uma cigana. E a Katia Sumann, como uma medusa. E assim a gente foi construindo. A gente, é claro, a gente viu ali algumas imagens, né? Não são necessariamente as imagens que vão estar no livro, me parece. Que depois também passa por uma outra seleção, né? Sim, aham. É um making-off, digamos assim, né? Não, a gente, inclusive, tem as fotos de making-off. Se a Vera tiver lá à mão, são as fotos da Carol Degóis, que é uma artista que trabalha o making-off com a gente, né? Nos acompanha. E aí tem um olhar todo especial sobre a equipe. A equipe é enorme também, né? É muito incrível. É enorme e tem nomes, assim, importantes. Que é o Daniel Lyon, que trabalha os figurinos. O Marco Froncoviac, que trabalha nos cenários. A Jusena, que faz as maquiagens. A Alies Biasoto, que é o nosso eixo importantíssimo de produção, né? E a nossa, como diz, dica. A espinha dorsal. Ela é o nosso apoio total. Ela é com o pé no chão. Bom, esse projeto, qual é o título dele? Desordem. Desordem. E agora, então, nas próximas etapas, então, terminadas as fotografias, né? Quase no finzinho, já estamos com data marcada e tudo, né? De lançamento do livro, para quando? É para setembro. Setembro, na Galeria dos Arcos da Usina do Gasômetro. E vai ter também uma exposição? Lá também. Vai ter um sarau também, no dia. E aí, quem vai amarrar tudo isso é o Flávio Wilde, que é o designer do livro. Já meu parceiro em outras searas. Ah, que legal. Poxa. Muitos projetos. É legal esse diálogo, né? De vocês. A dica é que vinha no trabalho dentro do teatro. Também, recentemente, lançou o teu romance. Qual é o título do romance? Entre a neve e o deserto. Isso. A Fernanda, com um trabalho já muito forte, muito importante, né? De diálogo com a cidade, com os ícones da cidade. Eu estava falando para ti, eu estive em Montevideo, né? E vi uma exposição tua lá, fiquei super faceira, né? Que lindo. Então, essa exposição do Espaço de Conflito, ela é fruto do início do nosso projeto. Das nossas conversas iniciais. É, porque o que a gente queria trabalhar com teatro e precisava subir em cima de alguma coisa. Então, a gente reuniu fotos de palco que pudessem também traduzir esse conflito e essa desordem. Então, a partir dali, a gente levantou o desordem. É, buscar a dramaticidade no caos da cidade, né? Seria isso. O dia a dia, na rotina. Fernanda, a dica, obrigada pela participação de vocês aqui. Então, a gente aguarda o lançamento do livro, a exposição. E vamos, com certeza, estar presentes lá para mostrar o trabalho. A gente vai analisar tudo. Olha, pode esperar. Obrigada pela oportunidade. Bem, a Estação Cultura vai para um breve intervalo. Já voltamos com o músico Zé Caradípia. É um instante só.